Mundo de Cabu Esse conteúdo é livre para todas as cidades Olá turminha do Planeta Terra! Seja bem-vindo ao Mundo de Cabu! Eu sou o Cabu, o guardião da imaginação e do faz de conta! E eu preciso da sua ajuda para salvar a imaginação das crianças do Planeta Terra! Aqui no meu canal vamos ter histórias, músicas, brincadeiras e muita, muita diversão! Com conteúdo livre para todas as cidades! E vídeos todos os dias, às 6h30 da tarde! Agora eu vou te ensinar a palavra mágica do guardião! Ela ajuda a liberar a criatividade! E a palavra é Tintirim! Vamos repetir comigo bem alto e bem forte em 3, 2, 1... Tintirim! Aproveita, se inscreva no meu canal, aperte o botão do sininho! Ah, e eu sei que juntos vamos salvar o Planeta Terra!